Para as pessoas, crianças, adolescentes, como eu falei, o mundo já tem muita desgraça, muita maldade, guerra, para a gente passar essa situação para fora. Mas foi um momento ali que eu era ele, amigo. Nesse momento aí, eu não vou pensar duas vezes. Eu não sei se realmente, não lembro se alguém falou mal de mim, porque fez isso e aquilo, mas foi um momento que o cara veio para cima de mim. E se acontecer isso amanhã de novo, eu não vou pensar duas vezes também, não. É a minha integridade física. Foi um momento de defesa, de autodefesa. Eu me defendi. Eu sou o primeiro a falar mal e cornetar a torcida quando a torcida faz alguma coisa errada. E naquela época, naquele dia ali, não só nós jogadores, mas a torcida do Palmeiras foi muito inteligente e tiveram muito culhão para defender os outros, a mancha verde. No caso, que estava lá. Porque todo o torcedor do Penharol, eles deram a volta e tentaram de toda forma abrir o portão ali, atravessar. E os caras foram machos para segurar, se uniram ali. Porque se não fosse ele, teria acontecido uma tragédia e ninguém falou isso. E se não fosse os nossos seguranças do Palmeiras, o Andrezão, o TKS, principalmente o Andrezão, que é o cara que estava ali, eu não posso falar o nome, senão eu vou ser injusto com o outro. Mas tinha um... E aí